Comin' home again But I found my soul And I was dead With you Bom, hoje pessoal, só são os arcazos e estamos aqui de volta para mais um vídeo da salvação E a salvação com muitos ossos E a dança da vitória Com a Miss Onde foi que tu conseguiu isso? Foi na XP Farm Foi na XP Farm Que eu estive aí a minerar um pouquinho A minerar A colocar um pouquinho as coisinhas E olhem só Peguei bastante coisinhas já O zumbi Pessoal, o que é que nós vamos fazer no vídeo de hoje? No vídeo de hoje vocês viram no título Nós vamos mostrar Nós vamos fazer o tutorial Basicamente porque nós precisamos Vamos fazer o tutorial de como curar o zumbi villager É verdade pessoal Os zumbi villagers, vocês sabem Não sei se vocês sabem ou não Provavelmente saibam Os zumbi villagers dá para curá-los Para eles se tornarem villagers Porque é a única maneira que nós aqui na salvação Vamos poder ter villagers Para poder domesticar e reproduzir Então Dessa forma nós vamos poder fazer uma vila gigante Ter muitos villagers E fazer com que além de ter trocas Poder também ajudar-nos A fazer Iron golems E com isso matá-los E ganhar mais iron Porque nós temos muito pouco iron Não é Miss? Um disco Um disco? Sério? Sim Meu Deus Que disco? Um disco verde Sério? Aham Opa, deve ser uma música fixe se calhar Porque falem só Aqui no baú Nós já achamos outro disco Mas é igual ao que já tínhamos ganho Então Pegando a cocô Sei lá Vamos lá então Deixa só deixar aqui as coisinhas Agora está só caindo o creep Ai o creep vai matar Olha Culpa nem minha Culpa nem minha Guardar só aqui as madeiras Tenho aqui muitas madeiras Por causa das casas E etc Ok guardar isto Deixa-me guardar isto aqui assim também Ih um peitoral encantado Sério? De ouro Olha isso é fixe Isso é fixe Eu gosto Sabe Eles dropam essas coisas Parece que quando a gente vai assim num lixo E acha coisa boa LOL Como se fosse num lixo Chegando a lixada Fogo Ah Mas é verdade Percebeste? Percebeste? Lixo? Lixada? Ah Nossa Meu Deus Como eu sou engraçado Só que nunca Nossa Nossa Vossa Delas Já achei Olha sabe Eu vou colocar o peitoral aqui Naquele nosso amiguinho Vais? Em quem? Nosso amiguinho dourado Que amigo dourado? Dentro de casa Ah tá Ok temos um amigo dourado dentro de casa Ah já sei Sim é verdade Sim o senhor O senhor madruga Verdade O pessoal disse para nós Lhe chamarmos no mesmo senhor madruga Ah sabe qual foi a música que eu peguei? É Foi a Cat A Cat? A séria? Aham Olha isso é fixe A mais A mais conhecida de todas Não consigo ouvir Ouvimos no fim então Vamos lá então pegar aqui num zombie villager Que nós vamos precisar Vamos esperar então aqui na XP farm Esperar que caiam zombies E quando caiam zombies Ver se são villagers Pessoal Não é qualquer zombie Que é Daqueles que é para curar Tem que ser um zombie Daqueles que tem a cara de um villager Tá? E caraças Meu Deus Tá complicado Porque só cai Creeper Só cai creeper 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 Creepers 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 Ah Meu Deus Meu Deus Morre Era fixe nós podermos curar os zombies pequeninos Te imaginas curar os zombies pequeninos? Olha Passarem em villagers aqueles pequeninos É pode ser não é? Era fixe Só que não dá Por que? Não funciona assim Espera Esse aqui Não é normal Caraças Vai demorar Pessoal Quando nós deixarmos aqui um zombie desses Nós voltamos Tá? Até já Vem pessoal Estamos então aqui de volta Olhem só Olhem só O que a Miss encontrou Eu tava aqui tapando né Porque se o sol vier Mata o nosso amigo Sim Já temos aqui então O nosso zombie villager Pessoal Olhem só Espera Ele caiu? Ah não Tá aqui Olhem só O zombie em cima do Ah São dois São dois Ok Calma O da galinha O da galinha É difícil de matar É porque tava com a vida toda Não tinha caído lá de cima Meu Deus Tanto mob aqui Caraças Ok bem Aquilo que nós vamos então Precisar agora de fazer Olha lá Tudo bem contigo amigo Tudo bem contigo? Bem vamos lá então Embora Vamos sair daqui Bora lá Aquilo que nós vamos Precisar de fazer agora Pessoal É fazer uma Brewing Stand Que é para poder fazer Pulsões Vamos ter que fazer Uma maçã dourada Vamos precisar de pulsões E maçã dourada Olá Clementina Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Ainda não tinha falado contigo hoje Tudo bem? Tá tudo? Sim Tem que falar com ela Senão ela fica chateada É Tudo bem contigo? Tá? Pronto Isso é o que interessa Isso é o que interessa Bem vamos lá então Vamos lá então Fazer aquilo que nós temos que fazer Bem pessoal Nós vamos Agora já temos o nosso zombie villager No caso iríamos precisar de dois Depois Mas isso nós fazemos o segundo off camera Este é mesmo só para vos Para vos fazer Perceber como é que funciona Então A transformação Nós vamos precisar de ouro Eu tenho aqui Olha Temos aqui dez ouros Vou precisar de maçã dourada Vamos pegar então aqui na maçã dourada E vamos ter que fazer uma maçã dourada Aliás Vou pegar aqui na maçã E vamos fazer agora uma maçã dourada Gasta muito ouro mesmo pessoal É muito complicado assim mesmo Mas Pronto Ao menos dá para fazer Ok Assim que já temos então a nossa maçã dourada Nós vamos ter que fazer um olho ferment Como é que se diz Olho fermentado Um fermented Ah é uma coisa assim Um olho de aranha fermentado Eu não sei bem como é que isso faz Eu sei que nós precisamos de açúcar Se não me engano Açúcar Tempero E tudo o que é de bom Eu acho que nós Eu acho que nós precisamos de açúcar O olho E precisamos de outra coisa qualquer Acho que é um cogumelo Já não me lembro É um cogumelo daquele marrom Daquele fedido É Deixa eu ver então Será que é assim ou é cozinhar Eu já não me lembro Não é não É um cogumelo fedido Um olho E um açúcar O que é que é um cogumelo fedido Ah não sei What Eu aprendi assim não é Ah tá pronto Tá bom então Ok já temos então aqui o cogumelo marrom Cogumelo castanho Colocamos então o spider eye E colocamos aqui o açúcar Ok Deu um fermented spider eye Ok Já temos o nosso olho fermentado Agora o que é que vamos precisar Precisamos de pegar a nossa blaze rod A única blaze rod Que nós temos por aqui Que eu sei que nós temos uma Não me digas que não temos Caraças Eu sei que nós temos uma blaze rod Se a gente tem Está em algum canto É tem que estar aqui Só se a clementina comeu Porque a clementina Ah está aqui a blaze rod Já estava Já estava a acusar a clementina De uma coisa que não fez Tadinha Desculpa Sem querer tá Tá bom Tá bom Então é estressada Ok Eu acho que não temos Então iríamos precisar também De glass bottles Por isso é que eu já tenho aqui duas Mas eu não sei como é que eu tinha estas duas Eu acho que foi das Ok temos aqui mais quatro É eu sei Foi a bruxa que dropou É a bruxa que dropa Ok pronto Já temos então aqui seis Nós iríamos precisar também Para poder fazer as poções Ok temos então aqui a nossa blaze rod E colocamos agora Cobblestone em baixo Para fazer a brewing stand Ok Já temos então a nossa brewing stand Vamos agora colocar Deixa-me ver se eu tenho aqui Algum bloco Ai se eu corro zumbis E vai me matar Deixa-me ver se eu tenho aqui Algum bloco para colocar Pode ser uma cobblestone Deixa-me ver Não cobblestone não Vamos colocar uma madeira mesmo Pronto Uma destas Agora aqui na madeira E vamos colocá-la aqui ao lado Eu acho Não sei Vamos colocá-la Pode ser aqui mesmo atrás Pronto Aqui colocamos a nossa brewing stand E agora sim Vamos colocar aqui Clicar Colocamos as nossas glass bottles E agora colocamos o nosso Fermented Eye Spider Spider Eye Exatamente Fermented Spider Eye Aliás enganei-me Porque nós temos que encher As nossas glass bottles com água Senão não funciona Ok Um, dois, três Ok assim sim Ah sei outro disco Já? Caraças? Ok Um, dois, três Exatamente Agora vamos conseguir fazer Três poções do Weakness Assim Graças a este Fermented Spider Eye Assim que ele acabar de fermentar Ele vai fazer uma poção do Weakness E depois nós vamos ter que colocar Uma Gunpowder Para poder fazer aquelas poções Que são de atirar Estão a ver? Então aí já vai dar para atirar No zombie Ok Finalizamos então aqui As nossas poções do Weakness Colocamos agora Uma Gunpowder Para ser daquelas poções de atirar Assim que fizermos esta cena Nós vamos até o nosso zombie Vamos atirar-lhe esta poção E depois dar-lhe a Golden Apple Vamos lá então Esperar aqui Para o Weakness Dar-nos a nossa poçãozinha Toda bonitinha Vai-nos dar três Isso é bom Porque assim já podemos Ficarmos com algumas poções Para depois o zombie Ok Já temos então aqui A nossa poção de Potion of Weakness Vamos lá Vamos até aqui Deixa-me só assim Ficar com a maçã dourada na mão E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraças Estão-me morrendo no CD verde Tá mas eu já tenho um Eu só não consigo quebrar Ok amor Anda para aqui Anda para aqui Chegou a hora Chegou a hora De transformar este senhor Num villager Por que ele está me seguindo? Estás pronto amigo Amigo Estás pronto Não te mexas mais Não te mexas Não te mexas Eu tenho que atirar a poção Vá Três, dois, um e Pum Atirei a poção E agora Toma Que barulho Que barulho Que barulho Que barulho Olha só ele a tremer pessoal Ih que doidão Que cena marada Ok O villager vai agora ficar assim Por volta de uns dois, três minutos A tremer Até se transformar num villager normal pessoal É verdade Agora vamos ter que ficar aqui à espera Até ele se transformar no villager normal Meu Que cenário Caraças Nós podemos recuperar os zombies Para pessoas normais Virarem pessoas normais Claro É o antídoto Olhem só ele a tremer Ele está-se a tremer Ele está-se a contorcer Todo Olhem só meu Caraças Que fixe meu Eu não sabia que isto acontecia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele fez um barulhinho Sim Ele fez tipo um Como se fosse um teleporter Ele fez tipo Meu Deus Temos um villager É um ferreiro Olá Amigo Voltaste à sociedade Tudo bem contigo Meu Deus Amor Eu vou Vou Meu Deus Aqui vai lagar pra caramba Amor Estamos a começar a reconstruir a civilização Estamos a conseguir finalmente a salvação do mundo Da humanidade Meu Deus A gente já conseguiu A cura Meu Deus Já temos um villager Já vamos começar a povoar a nossa vila Meu Deus do céu E caraças Caraças Que épico Agora temos que tirar ele daqui E como é que ele vai pra lá Eu acho que vamos deixar isso pro próximo episódio Ele tem que ter uma casinha Não? É sim Mas vamos ter que fazer primeiro uma casinha E depois levá-lo Espero que ele não faça de spawn mesmo Eu acho que ele pode fazer Não Eu acho que não Eu acho que não Que é um villager Já não é nenhum mob Então Eu acho que ele vai ficar aqui protegido Não é amigo? Não é amigo? Eu acho que tu vais ficar protegido Mas bem pessoal Este episódio agora vai ficando por aqui Nós vamos fazer isso off camera Vamos levá-lo pra algum outro lugar Vamos fazer uma mini casinha Mesmo só pra ele ficar lá E ficar lá presoinho Pra ele não sair Então Agora vamos passar a mostrar os desenhos Já está feito O nosso tutorial aqui Para mostrar-vos Como é que recuperamos Um zombie villager Como é que curamos Um zombie villager Para passar a ser um villager Normal outra vez Vem cá amor Vem cá Deixa os meus Estou indo Bora lá Vamos mostrar então Os dois desenhos do dia 2 Aqui da salvação pessoal Como é óbvio Nunca falha Os desenhos do dia 2 E carassas Como é que tu estás aqui já? Que teleporte foi esse? Isso não vale Eu me joguei Ah pronto Eu me joguei Eu me joguei Vamos lá então Passar o primeiro desenho Do dia 2 Que foi feito pela Ariana Olhem só Este desenho pessoal Este desenho está muito fixe É só a Miss Só a Miss é que aparece Fogo não gosta de me desenhar Olha o que eu ganhei Isso não vale meu Um vidrinho Olhem só A Miss pessoal Olhem só a Miss Está muito bonita Do lado direito A Clementina E a Super Pig Lá embaixo Elas imaginarem-se Olha a Clementina Está a imaginar Ter uma amiga Ou um amigo Não sei A Super Pig Está a imaginar-se Voar Sério Está muito fixe Foi feito pela Ariana Xavier Eu vou colocar agora A segunda parte do nome Porque foi agora Que eu vi aqui Ariana e Xavier Ou Ariana Xavier Eu não sei Provavelmente seja Ariana Xavier Olhem só Está muito fixe o desenho Ficou muito fixe Ficou muito engraçado Muito bonito mesmo E agora vamos passar Então ao segundo desenho Do dia de hoje Que foi feito Pela Daniela Daniela Oliveira E sabe o que era legal? O que? A Super Pig Tinha uma roupinha Olha isso era fixe O problema é que é meio complicado Não No desenho Ah no desenho Sim Ah aquele desenho Tinha uma roupinha Bem pessoal Olhem só o desenho agora Da Daniela Oliveira pessoal Olhem só que fixe Está o Cásio Ali Estou sem barba né Mas não foi mal É que está de barba feita É sim Eu acho que ela Ela fez-me a mim Com a roupa do Cercásio Do boneco do Cercásio Então Sério Ficou muito bonito mesmo Olhem só a Miss também Está muito fofa Depois está a Clementina Do lado direito Super Pig Do lado esquerdo Ficou muito fixe este desenho Muito obrigado Daniela Pelo teu desenho Ficou muito fofo Muito bonito mesmo Mas bem pessoal Este vídeo também vai ficando por aqui Finalmente Temos O começo Da nossa civilização Já temos um villager Pessoal Provavelmente Depois iremos ter mais villagers Futuramente Ou no próximo episódio Se calhar já temos mais um Ou Se calhar curamos mais um Não sei Mas pronto Já temos o nosso primeiro villager Finalmente Eu espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam mesmo De deixar o vosso like Pessoal Que isso ajuda muito Favoritos gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Que também é muito importante E acho que é isto que eu tenho para vos dizer Tem alguma coisa a dizer amor? A gente Conseguiu a cura Tem aqui o tutorial Se vocês estão a ver esta série Por primeira vez Ficaram a saber O tutorial De como curar um zombie villager E agora Se quiserem assistir mais É só Passarem nos outros vídeos da série E inscreverem-se também no canal Então é isto pessoal Like por item Comentem mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado E até a próxima Dança da vitória Dança da vitória A gente Curou um zumbi Sim Curamos um zombie Agora temos um villager Curamos um zombie Temos um villager Dança da vitória Dança da vitória Se vocês querem mandar vídeos pessoal Da dança da vitória Porque eu vou fazer uma Uma compilação De muitos dos vossos vídeos E vou colocar aqui no youtube Vocês todos a dançar A dança da vitória Não se esqueçam de enviar Para o e-mail Que está na descrição Que é o casiumail Arroba gmail.com Então é isto pessoal Eu quero que vocês façam Todos a dança da vitória E nós vamos aparecer Todos no mesmo vídeo Ora lá Dança da vitória Dança da vitória Dança da vitória Eu te dei um monte de coisa boa Desce sim Dança da vitória Dança da vitória Dança da vitória Até a próxima pessoal Fiquem bem Oh fogo Tchau Tchau